Gente, tudo bem com vocês? Hoje eu separei alguns dos meus melhores vídeos do TikTok para vocês, hein? Espero que vocês gostem! A vida é feita dessas coisas Quando o menino se espera, alguém vem pra te animar Sorria e cante com alegria Junto com os bolofofos, porque a hora é que virar A vida é feita dessas coisas Biga vida é feita dessas coisas Eu Tuxta, tuxta, tuxta e tuxta I'm picky with my baby, I'm deciding Call me to your baby, I'm sliding I'm picky Oh, oh sol, vê se não é isso A minha melã? Tia Não, a minha melã O que é que você quer? Desculpe ter te mordido e puxado seu cabelo e socado sua fuça Não vou aceitar as suas desculpas Agora sai da minha frente antes que eu te atropele Say I I Love Love You Say you Me Não, you Me Não, you Me Então eu vou dormir Eu também vou dormir Na minha caminha Na minha caminha Sozinha Sozinha Eu não tenho medo Não tenho medo Não tens medo? Tenho Pra voar sozinha? É Não acredito? Você não vai Eu não vou? Não Você vai me deixar aqui sozinha? É Nossa, eu vou chorar Pode chorar Lívia Eu tô com medo, filha Não pensei em medo Tô com muito medo Não precisa Você ajuda a cuidar de você Gente, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixe seu like Se inscreve no canal E um beijinho Um beijão para todos vocês E tchau, tchau Até o próximo vídeo Ah, esperem aí Gente, o YouTube ativou os comentários Por favor, deixe aí nos comentários Qual foi o seu TikTok preferido Tchau, tchau